Estamos hoje aqui a debater um assunto que eu pensava há muito reunir o consenso generalizado dos diferentes partidos, quer os aqui representados, quer inclusive aqueles que não têm representação parlamentar. Mas, ao ouvir as intervenções, nomeadamente do Sr. Deputado Ricardo Lume, especialmente do Sr. Deputado Jacinto Serrão, vejo que esse consenso não é o mesmo que eu pensaria existir. Sr. Deputado Jacinto Serrão, com todo o respeito que a sua carreira política me merece, com aquilo que já dedicou à região, o facto de ter sido líder do maior partido da oposição, o facto de ter sido deputado eleito à Assembleia da República, merece de todos nós um profundo respeito, para além do respeito pessoal que deve existir entre as pessoas. Mas, Sr. Deputado Jacinto Serrão, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, na sua intervenção, aproveitou para fazer e nos apresentar uma peça de comédia política barata. O Sr. Deputado Jacinto Serrão, que, em nome do dito consenso, veio aqui apenas apontar baterias ao Governo Regional, que isso há como consequência de traumas passados que fazem com que ele não seja capaz de descolar de um determinado discurso. Mas, Sr. Deputado Jacinto Serrão, isso é algo que fica consigo. Mas, no meio da comédia que nos apresentou, eu consigo encontrar algum aspecto onde concordo consigo. Isto realmente quando afirma que qualquer Governo que se preze deve assegurar a mobilidade dos seus cidadãos, deve assegurar que o transporte, que seja de mercadorias, seja de passageiros, funcione. E, de facto, disse muito bem, qualquer Governo que se preze... Pois olhe, pois olhe, Sr. Deputado, o Governo espanhol é um Governo que se preza e tem essa situação salvaguardada. O Governo francês é um Governo que se preza e tem essa situação salvaguardada. O Governo grego é um Governo que se preza e tem essa situação salvaguardada. E, finalmente, o Governo italiano é um Governo que se preza e tem essa situação salvaguardada. O Governo português, que é um Governo que não se preza, não tem essa situação salvaguardada. E, portanto, Sr. Deputado, o esforço que o Sr. Deputado fez para tentar convencer as pessoas neste Parlamento e as poucas que nos ouvem lá fora de que a continuidade territorial, sendo um princípio constitucional, deve ser assegurada pelo Governo da região e não pelo Governo da República, é, no mínimo, Sr. Deputado, extremamente risível. Porque o princípio e os princípios constitucionais devem ser garantidos por todos, mas, em especial, pelo Governo da República e pela Assembleia da República. E, em relação a esta matéria, aqui o que se passou foi muito simples. O Sr. Primeiro-Ministro, antes, em período eleitoral e de campanha, veio à Madeira e, solenamente, prometeu ferre para todo o ano e já a partir de Janeiro. Há um ano atrás fez esta promessa. Ninguém lhe pediu para fazer promessa nenhuma. Ele fez sua livre e espontânea vontade. Depois, reunido com o Presidente do Governo, anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar, fazer um estudo económico sobre essa mesma ligação. Já não estava tão convencido como em México, porque em México eram só certezas. É ferre todo o ano e já a partir de Janeiro. Em novembro, depois das eleições, já não era necessário tanta convicção, apenas anunciou a criação de um grupo de estudo. E até concretizou essa mesma promessa. No artigo 96 do Orçamento de Estado de 2020, consagra a avaliação da viabilidade do transporte, marítimo, mercadorias e passageiros entre a região autónoma da Madeira e o continente. Está consagrado no Orçamento. Portanto, concretizou a sua meia promessa. Ou a sua promessa de média estatura. Porque a grande promessa, porque a grande promessa, essa ficou para outras calendas, ao fim ao quadro. E, portanto, Sr. Deputado, não é uma comédia, é um facto. É um facto. No artigo 96, plasma essa avaliação. Bom, essa avaliação, como todos nós podemos desminhar, não aconteceu. Mas o que é mais grave, e eu vejo o Sr. Deputado Jacinto Serrano e o Sr. Deputado Ricardo Lama falarem de falta de vontade política do Governo Regional. Quando? Quando? Primeiro, a responsabilidade é do Governo da República, porque a continuidade territorial é feita do Estado para as regiões e não das regiões para o Estado. Primeiro. Segundo, porque é um princípio constitucional que tem que ser salvaguardado. Terceiro, porque o Sr. Primeiro-Ministro prometeu na Madeira que iria fazer. Quarto, porque o Sr. Primeiro-Ministro colocou no Orçamento do Estado. Que é dele. E que foi aprovado. Mas, atenção, fala-se aqui de falta de vontade política do Governo Regional. Pois bem, pasmem-se, Srs. e Sras. Deputados, no Orçamento para 2021, o artigo 96 caiu. Ou seja, podia ter caído se tivesse havido a avaliação. Mas não houve avaliação. E o Estado português, o Governo português liderado com o Partido Socialista, já nem quer saber sequer da avaliação. Porque retira do Orçamento do Estado. O artigo 96, ou é o texto do artigo 96, nem aparece no Orçamento do Estado. Mas, mas não é só o artigo 96 que desaparece. O artigo 95, que fala do transporte, marítimo, reguardo, passageiros e traílha da Madeira e o continente português, desaparece. O artigo 97, que falava da prestação de serviços públicos nos setores reguados dos transportes nas unidades autónomas, desaparece. Outra promessa, e que foi outra luta, uma luta muito longa e complicada, meios financeiros para o subsídio social de mobilidade, desaparece. senhor deputado Jacinto Serra, senhor deputado Ricardo Lama, quem é que não tem vontade? Quem é que não tem vontade? Quem é que não tem vontade por emprática aquilo que promete? Nem sequer. Não estamos a falar das ditas exigências que a região faz. Estamos a falar de promessas suenes, promessas suenes do primeiro-ministro, promessas suenes do primeiro-ministro e promessas suenes consagradas em orçamento de Estado. Onde é que estão? Senhor deputado Jacinto Serra, não perca tempo, não perca tempo, que eu já lhe vou dizer, o deputado Jacinto Serra aqui nos aparte está a dizer, vai dizer que a promessa foi de Miguel Albuquer. Pois é, a promessa é de Miguel Albuquer, mas ele seguiu o primeiro-ministro que fala em grupo de trabalho e é o senhor primeiro-ministro que põe no orçamento de Estado. Desde quando é que o Presidente do Conselho Regional põe coisas no orçamento de Estado, senhor deputado? Desde quando quem põe coisas no orçamento de Estado é o primeiro-ministro que faz a proposta e é a maioria que está na Assembleia da República que o aprova. E portanto, se o deputado Jacinto Serra, tendo em conta o seu ilustre passado político, o senhor deputado Jacinto Serra mais valia respeitar um pouco a verdade e respeitar a verdade é dizer e assumir ao senhor deputado o maior senhal que um político pode dar àqueles que o elegeram é o senhal da humildade. E o senhor deputado Jacinto Serra tem esse problema. O senhor deputado para além de lançar essas atuardas de chamar ignorantes aos seus colegas deputados em aparte, o senhor deputado provavelmente não o fará provavelmente não o fará em ONU, mas em OFF ainda disse que está aí a dizer repetidamente que eu não sei que eu não sei que eu não sei mas senhor deputado senhor deputado Jacinto Serraão deixe-me que lhe diga deixe-me que lhe diga senhor deputado Jacinto Serraão deixe-me que lhe diga tenho a humildade de admitir que o primeiro ministro fez uma promessa e escreveu-a no orçamento de Estado não a cumprir senhor deputado e mais grave do que não a ter cumprido é que nesta proposta de orçamento de Estado para 2021 retire qualquer menção a essa matéria sobre essa matéria e portanto senhor deputado não vem mal nenhum amando porque eu sou o primeiro a dizer que o Partido Socialista juntamente com o Partido Comunista juntamente com o JPP juntamente com o CDS juntamente com o PSD já deram esta questão do Ferri como resolvida o problema é que o seu governo senhor deputado que é quem tem de resolver não faz e portanto para além de trair todo este consenso está a trair senhor deputado está a trair os membros do seu próprio partido porque num comício feito por esse partido faz uma promessa e não a cumpre não é é um facto senhor deputado senhor primeiro-ministro prometeu a reconstituição de um grupo de trabalho o senhor primeiro-ministro concretizou essa promessa no orçamento de Estado de 2020 o senhor primeiro-ministro nada fez em relação a essa matéria o senhor primeiro-ministro no orçamento para 2021 retira retira essa mensagem e portanto senhoras e senhores deputados o senhor deputado Elvis Sousa como proponente acho uma boa intenção mas pergunte a quem direito quando é que começa a fazer esse tal estudo então então